O mundo até o final É, ó Não tem culpa de você se sentir aqui Você é mulata, amor Você é uma complexada, graça branca Entendeu? Você não é ser mulata Fazer o que? Eu não chamei você de mulata, porque sou a minha família Você se ofendeu Você me chamou de engordida Chore, você é mulata Você me chamou de engordida Graças a Deus, porque chegou um alemão aí Me chamou de engordida, não foi? Pra ver lá, olha, o que mais? Eu não chamei você não, você é uma complexada, garota Olha só, grava essa merda Mesmo que você faça delegacia E tu vai pagar mico, entendeu? Tu vai pagar mico, porque eu não sei quem você é Eu sei quem eu sou, você nunca via Não tem que vir pra cá, porque? Faz o perigo no fundo da tua casa, pega sol Não sei pra que também, entendeu? Grava, amiga Olha, eu faço questão que você grave Não chamei de você as mulata Mas você é uma mulata Nossa branca da próxima vez Você é uma complexada, entendeu? Por ter cabelo duro Por ter cabelo duro